Legenda por Sônia Ruberti 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 Eu acho que é semana que vem, eu acho que é sexta-feira que vem. Vamos ver se eu tenho certeza que é, mas eu acho que sim. Mas a PAI é aquela entidade especialíssima que a gente precisa continuar ajudando para que ela possa continuar ajudando Nova Friburgo. Está na telinha aí os dados da PAI, vamos continuar ajudando Nova Friburgo. Um outro número também que vai para a telinha aí, diz que a denúncia é da Polícia Militar, que é o 25234590. É importante termos esse número sempre à mão para ajudarmos a polícia a fazer a nossa segurança, a Polícia Militar. E também tem o WhatsApp, que é o 992062020. São números importantes que devemos ter sempre à mão. Também um outro número que vai aparecer na telinha aí, o disco de iluminação pública. É um telefone da Prefeitura e atende de segunda a sexta, das 8h às 17h. Olha, esse é um telefone para você usar, o 25259125, caso de problema na iluminação pública. Lambda queimada, enfim. Até porque nós pagamos uma taxa bem cara, precisamos desse serviço. Um outro número também que vai para a telinha aí é o 25269262. Esse telefone é da Secretaria de Órtida e Mobilidade Urbana, mais precisamente da Subsecretaria de Trânsito. Esse eu chamo de telefone para pegar o mal-educado. Aquele mal-educado que para na frente da tua garagem, que para em cima da calçada, e que deve ser chamada à Subsecretaria de Trânsito para tirar esse mal-educado de lá, rebocando o carro dele, sai um pouquinho caro para o bolso dele, pode ser que ele não vai pelo amor, não vai pela dor, não é? Um outro telefone também, aí já nem um telefone, são os dados da creche de berçalho São José. É importante que a gente continue a falar na creche de berçalho São José. A conta dela está aí na telinha. É importante que as pessoas ajudem, principalmente aqueles empresários de Conselheiro Paulino, cujas mães têm seus filhos na creche de berçalho São José. É importante que eles ajudem a creche para poder, que os filhos dessas suas funcionárias possam poder ficar na creche enquanto elas trabalham. Também vale para qualquer cidadão friburguense ajudar a creche de berçalho São José. Vamos agora falar do disco de vergonha. Esse aí eu sei que eu vou continuar falando, não vai acontecer nada, porque o nosso Estado, se quando tinha dinheiro já não fazia, agora sem dinheiro para pagar nem os aposentados vai fazer. Mas eu vou continuar cobrando, até porque eu penso que a Prefeitura já era para ter assumido essa obra. Essa obra vai ficar uma vergonha se chegar, eventualmente, o Prefeito Rogério Cabral tentar uma reeleição com uma obra dessa parada no Bairro Ipú. Isso é o chão da obra da vergonha. A obra que já está há dois anos foi iniciada só para ganhar votos na eleição para governador. E está essa vergonha lá. Então, o governo do Estado deveria terminar, mas não faz. Então, a Prefeitura deveria assumir e fazer essa obra. Essa obra eu lamento muito, porque a gente não ouve o Prefeito Rogério Cabral falar nada e nem o deputado Anderson Nogueira. O nosso deputado vereador fala muita coisa que não é da competência dele, mas essa bendita obra que é da competência do Estado eu nunca ouvi ele falando. É uma pena porque ele foi eleito para ser deputado. Mas parece que ele gosta de ser vereador e não toca nessa obra. O que eu quero falar é uma coisa também que não vai adiantar muito, não. Mas, pelo menos, eu vou externar a minha opinião, a minha indignação. Esse dia eu estava vendo no Jornal Nacional um casal de aposentados do Estado do Rio de Janeiro. O senhor tem Alzheimer, ele tem Alzheimer e ele tem Parkinson. E eles estão passando necessidade porque, simplesmente, eles não conseguem receber a aposentadoria deles. Isso é um absurdo. A pessoa trabalhou a vida toda quando chega uma idade que tudo é mais difícil, os remédios são mais caros e, simplesmente, o governo do Estado bem alega que não tem dinheiro para pagar. A gente sabe que o Estado do Rio de Janeiro está quebrado e tem outros estados. Agora, muita gente sabe por que os estados estão quebrados. Primeiro, eles nadaram nos royalties, né? Acharam que os royalties iam ser a salvação da lavoura e dá para fazer os royalties verdadeiras farras do boi. E o Estado do Rio de Janeiro fez a sua farra do boi. Não só o Estado, mas também muitos municípios aí da zona litorânea. E está provado já que o nosso grande problema do Estado do Rio de Janeiro foi a contratações aos borbotões, principalmente carros comissionados. Aquela história, vem a eleição, o cabo eleitoral, bota para dentro, vão arranjar um carro comissionado para ele. E o pior é que isso não é só o Executivo, não. O Legislativo também. Eu quero saber o seguinte, será que os nossos 70 deputados estão deixando de receber? Será que os nossos deputados, pelo que a gente ouve aí, cada deputado tem, pelo menos, o direito de ter mais de 20 assessores, será que eles estão sem receber ou são só os aposentados que não recebem? Os aposentados, coitados, nem greve pode fazer, né? Mas o que eu fico falando, se isso não seria o caso de cortar um monte de carros comissionados? E não é só no Executivo, não. Será que não tem gente demais no Judiciário em carros comissionados, não? Acho que o problema é que você nunca sabe essas informações. Eu entrei onde não sai da Leste para procurar saber quantos assessores tem cada deputado, não se acha em lugar nenhum. Quanto ganha cada assessor de deputado? Não se sabe, é um segredo, apesar da lei de informação. Isso aí é até uma boa pergunta para o deputado Anderson Nogueira. Eu ficaria satisfeito que ele me passasse a relação dos números de assessores que ele tem, quanto ganha cada um. E não estou sendo só contra o Anderson, não, estou falando dos outros 69 também. Será que não seria o caso de diminuir o número de assessores, esse negócio de ter carro para cima e para baixo? Será que não seria o caso de muitos carros comissionados no governo estadual serem cancelados? Será que nós precisamos de tanta secretaria? Precisamos de tanta gente? Nós precisamos de um comissão, precisamos de muito índio para trabalhar, cacique não. O próprio judiciário, quantos carros comissão nós temos no judiciário? Então, é muito triste a gente ver uma pessoa, no caso, era uma professora que trabalhou a vida toda e agora não tem direito de receber essa aposentadoria. E eu não estou falando, vocês ouviram falar de atraso de pagamento de deputado, de cargo de comissão, de algum secretário de Estado? Ninguém ouve falar nisso. Então, estava na hora da população começar a cobrar da Assembleia Legislativa, do governo do Estado e do Judiciário a relação dos cargos em comissão, quanto ganham, o que fazem, se não seria o caso de começar a cortar por aí. Agora, o que é duro é ver um aposentado no fim da vida não ter dinheiro para comprar remédio. Você não precisa que o judiciário simplesmente segure o dinheiro do Estado para poder pagar esses verdadeiros infelizes, né? Tem que dizer assim, falar chamar de quê? Uma pessoa que não consegue comprar o remédio depois de ter trabalhado a vida toda. Então, eu tenho muita curiosidade de saber o número de cargos em comissionados, saber quais são as benesses que os deputados nossos têm na LERJ, saber quantos cargos em comissionados têm no judiciário, enfim. Seria importante essas informações. Isso eu acho que vale a pena levar para a praça, subir no banquinho e dar essa informação. E suposto, vamos falar com o experiente político, que já foi vereador, já foi presidente da Câmara. Certamente está bem antenado no momento político que nós estamos aí vivendo. Estou falando de Luciano Faria, a quem eu agradeço a presença e dou o meu cordial boa noite. Boa noite, Modesto. É uma boa noite especial aos amigos e amigas que estão nos acompanhando. Agradecer pelo experiente, né? Eu não me sinto experiente político, tive o mandato como vereador e aprendi muito e continuo aprendendo, né? Mas, né, agradeço aí pelo elogio da experiência, mas ainda tenho muito a aprender, né? E com certeza estou aí para aprender contigo, tem experiência também no meio político, né? E não me sinto assim tão experiente dessa maneira. Tem, tem sim. Se você não tivesse experiência, você não tinha sentado naquela cadeira de presidente da Câmara. Lá é uma verdadeira escola. É verdade, aprendi muito. O tempo que eu fiquei, né, não foi um tempo muito longo, eu fiquei mais ou menos um ano como presidente da Câmara Municipal, um momento meio conturbado, né? Mas eu costumo dizer também, Modesto, que eu gostaria muito de ter participado daquela legislatura, né? Apesar de todo o problema que teve a cidade, né? As perdas que nós tivemos, né? O momento da tragédia, depois o momento político, mas eu, aquela experiência daqueles quatro anos, né? Fez a gente ver a vida de uma outra maneira, né? Ver a política de uma outra maneira. Então, eu acho que foi um período conturbado, mas que a gente conseguiu vivenciar, né? E aprender muito com aquele momento que a cidade passou. Então, tenho, com certeza, adquirir uma certa experiência, mas, com certeza, tenho muito a aprender, muito a aprender com você, com outros políticos experientes na nossa cidade. Hoje, estou no PMDB, nós temos lá uma figura muito experiente, que eu admiro muito, que é o vereador Jorge Carvalho, que já foi secretário de Educação, presidente da Câmara. Então, com ele, com certeza, como outros, com uma experiência muito mais vasta, com certeza, eu gostaria de aprender para poder estar rendendo, né? Se vier um dia a ter um cargo de novo, ser eleito vereador, né? A gente pode tentar aí transformar essa experiência em benefício para a população, né? Dentro do que a gente for apresentar dentro do mandato, que isso, de fato, a população receba em troca, né? Porque a gente vê muito na Câmara os discursos, né? Atualmente, os ataques pessoais, mas a população, no outro dia, não ganha nada com isso. Continua aí o ônibus não respeitando os horários, passagem cara, né? Um transporte público sem qualidade nenhuma e, de fato, não tem um benefício para a população. E eu acho que, desde o momento que a gente bota o nosso nome à disposição e uma parcela da sociedade nos dá o voto de confiança, acho que a gente tem que estar lá trabalhando para ter um resultado para a população, né? E o que a gente tem acompanhado aí, ultimamente, a nível municipal, a nível estadual, como você disse aqui, do representante que nós temos na LERJ, e a nível federal, também temos o representante em Brasília, a gente tem visto muito pouco para a população. Muito discurso, mas no outro dia, a população continua sofrendo. Luciano, você... Você foi considerado, em 2008, um fenômeno político. Era a sua primeira eleição. Você conseguiu uma votação estupenda, me parece, quase 2.500 votos, não foi isso? Foi. 2.493 votos. Em 2012, você foi bem votado, mas caiu para cerca de 1.500 votos, você não foi reeleito. Isso aí, o que você diria que, de uma eleição para outra, isso te trouxe como lição, se trouxe alguma coisa? Eu fui tão bem votado na primeira. A segunda não é que você foi mal votado, mas houve uma queda importante. A que você atribui isso? O que você acha que você não fez? Por que você não repetiu a votação? O que você imagina? Tem um fenômeno, sim. Foi o fato da mudança de número de cadeiras de uma eleição para outra. Quando eu disputei, em 2008, eram 12 cadeiras. Foram em torno de 200 candidatos, eu acho, a vereador. E, em 2012, já dobrou, foi para 21 cadeiras e dobrou o número de candidatos. Nós tivemos aí quase 400 candidatos, se eu não me engano. Alguns foram impugnados, outros desistiram. Mas, no início, começou com quase 400 candidatos. Então, a fatia do bolo fica mais disputada. E eu tive 2.493 em 2008, 1.490 em 2012. Então, mais ou menos 1.000 votos. Mas, se você pegar alguns outros vereadores, também caíram quase 1.000 votos. O próprio Marcelo Verli, que a votação dele, o doutor Renato, o Cláudio Damião, vereadores que foram reeleitos, tiveram mais ou menos essa média de quase 1.000 votos a menos. O único que manteve um pouquinho a votação foi o professor Pierre, que ele conseguiu ficar mais ou menos em 2.200. Ele teve 2.600, eu acho, em 2008. Então, eu atribuo isso, a redução na votação, pela quantidade maior de candidatos que você concorreu no pleito de 2012. Agora, a gente sai da eleição sem ter conseguido conquistar a vitória para a eleição. Mas, na verdade, no início a gente ficou um pouco abalado, fica meio chateado e tal. Mas, o que me confortou é que a votação não foi ruim. Se você pega a relação de candidatos eleitos agora para a última legislatura, tiveram 10 vereadores com menos votos que eu. Depois eu peguei por cada partido e eu, se não tivesse no PDT, tivesse qualquer outro partido, eu tinha sido eleito. Eu só não me elegeria no PDT. Se você pegasse qualquer outra sigla, ou eu entraria em segundo, terceiro, ou até primeiro mais votado. Então, isso acabou confortando um pouco a gente, porque a gente sabe que fez o trabalho, a votação foi boa. Tivemos um problema também de coligação. Nós estávamos coligados com o PR e o presidente, na época do PR. Depois de ter feito a convenção com o PDT, ele fez uma convenção com outro partido, e aí a justiça eleitoral entendeu que ele cometeu o erro de fazer coligação com dois partidos, e acabou o PR sendo impugnado e ficando fora da eleição. E o PDT já tinha afindado o prazo, acabou que nós tivemos que caminhar sozinho, sem poder coligar com outro partido. Isso também contribuiu para atrapalhar um pouco a nossa reeleição. Se nós tivéssemos coligados com o PR, talvez eu e o vereador Isaac Demani do PR estaríamos reeleitos. Então, tiveram alguns fatores que atrapalharam a nossa caminhada. teve um candidato que, apoiado por uma figura aqui do PDT, daqui do município, que em cima da hora, faltando 15 dias para a eleição, renunciou, e ele teria aí uma faixa de 800 a 1.000 votos pelo trabalho que ele estava desenvolvendo. Então, poderia ser que o PDT fizesse também mais uma cadeira. Então, tiveram vários fatos que aconteceram que acabaram prejudicando. E aí, depois, a gente analisando friamente, a gente foi vendo que, se tivesse em outro partido, estaria lá hoje como vereador. E a gente acabou aceitando um pouco, foi um pouco menos dolorido. Voltamos à nossa vida também normal, que era antes da política. E esse período fora da Câmara também serviu para me aprender muito, enxergar de outra maneira, talvez coisas que eu tivesse feito naquela época, eu poderia fazer diferente agora. Então, tudo é como eu disse, é um aprendizado. Então, a gente não está com mandato, mas a gente tem acompanhado a política, a gente tem se envolvido na política. Até pouco tempo eu estava no cargo político, como você falou, dos cargos comissionados, concordo plenamente com o que você falou. Eu estava, até dia 31 de março, como diretor da terceira Ciletran, ali em Duas Pedras. E lá a gente tem três cargos de confiança que, na verdade, não tem tanta necessidade de ter três cargos de confiança lá. Então, é mais ou menos o que você falou aí. E são cargos de confiança que, na verdade, um resolveria o problema daquele departamento. Mas, é o problema que a gente não tem como acabar de uma hora para outra, mas que tem que ser agora o governador em exercício do Arneles. Na verdade, quem está de frente do Poder Executivo, do Poder Judiciário, tem que enxergar o momento. O momento é de enxugar. Não pode o aposentado, o pensionista ser prejudicado. Como você falou, eles não podem fazer greve, vamos esperar. Então, receberam ontem por causa da decisão judicial. Senão, eu ia ter que esperar até 12 de maio para receber o seu salário, que era para ter recebido, Modesto. Não era 12 de abril, não. Eles receberiam dia 25 de março, que até o ano passado era assim. Eles recebiam dentro do mês, no dia 25. Aí, passaram para o outro mês, dia 10, e agora eles iam ficar mais um mês. Que é um absurdo, né? Que é um absurdo. Então, acho que a hora agora é de quem está com o Poder, quem está principalmente no Poder Executivo, é enxugar a folha. Você, nas duas eleições que você concorreu, você concorreu pelo mesmo partido, que foi o PDT. Você já disse que mudou de partido. Você aproveitou essa janela e mudou. Você foi para o PMDB, né? A gente foi para o PMDB. O que motivou você para o PMDB? A gente sabe que o PMDB é um partido, em termos de eleições para vereador, é um partido que normalmente precisa ter voto, né? É um partido, talvez, dos mais... Em verdade, é o partido mais organizado que o Brasil tem. A gente pode gostar ou não, mas o PMDB é o partido que tem a maior capilaridade no Brasil, né? O que te motivou você sair do PDT e para o PMDB? É, na verdade, o PDT eu participei de três campanhas. Eu participei da primeira campanha em 2008, como vereador, me elegi. Respeitei o partido Modesto nos quatro anos, contribuí com o partido durante os quatro anos, com 10% do salário, conforme dita lá o estatuto do partido. Poucos fazem isso, mas eu contribuí durante os quatro anos, respeitei a sigla, né? Em 2010, vim candidato a deputado estadual, né? O deputado, na época, o Ney Botelho, não veio à reeleição, tinha que lançar alguém daqui da cidade, eu coloquei meu nome à disposição, fui por sacrifício, né, pelo partido, e em 2012, tentei a reeleição pelo PDT. Então, fui três eleições, né, candidato pelo PDT. E o que me fez sair é que eu achei que estava no momento, né? O PDT é uma sigla muito boa, com história, mas, infelizmente, hoje, a nível nacional e principalmente a nível municipal, as lideranças que ficam de frente do PDT, eles têm um projeto pessoal e não de ideologia do partido, né? E eu posso dizer aqui pelo município, né? As coisas são feitas aqui no município por determinação de uma liderança que não escuta ninguém, não escuta quem tem mandato, né? Então, isso me fez, cada vez que, cada dia que passasse pelo PDT, me desanimar. E aí, quando chegou o momento de eu sair do partido, saí, espero ter saído pela porta da frente, né? Levei minha carta ao presidente Marcelo Brano, qual eu respeito muito, minha carta de desfiliação, né? Agradecendo o carinho que, em alguns membros, eu tive esse carinho e o respeito, né? E agradeci e procurei outro caminho. Eu acho que tem momentos da vida que a gente tem que fazer algumas mudanças, né? E aí, dentro de alguns partidos que eu estudei, né? Que eu passei a conhecer e tal, eu me interessei pelo PMDB, né? Eu fui muito bem recebido lá pela doutora Grace, que é presidente de honra, e pelo Roberto Lousada, que é o presidente da executiva municipal, né? A executiva também, dona Neia, Amélia, todo mundo me recebeu de braços abertos. Então, eu estou me sentindo bem no PMDB, até melhor do que na época do PDT, né? Pelo menos lá a gente é ouvido, né? No PDT, as decisões aconteciam dentro de uma padaria e já chegava pronto, né? Dentro da sede do partido, não se resolvia dentro do partido. Mas, é coisa do passado, eu tenho que me preocupar com o meu quintal, não com o quintal do vizinho. Então, o PMDB, eu estou feliz, as pessoas lá nos escutam, né? A gente está formando um grupo novo, né? Também no PMDB, e tenho certeza que lá a gente vai ter sucesso aí no futuro próximo. A gente está na hora do intervalo. Então, iremos para o rápido intervalo. No retorno, continuaremos a nossa conversa com o Luciano Varia, falando um pouco sobre as perspectivas eleitorais aí da eleição de 2 de outubro próximo. Voltamos já. A Estam Fechaduras e Cadeados é uma das principais indústrias do mercado brasileiro e mantém constante aprimoramento de seus produtos. A fechadura residencial da linha Classic é um dos destaques da Estam. Disponível no acabamento cromado, esta linha pode ser usada em todos os ambientes da sua casa. Você encontra cadeados e fechaduras Estam em uma loja bem perto de você. Acesse stan.com.br e conheça a nossa linha completa de produtos. Estam. A confiança é o nosso segredo. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo, existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleitson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. Para baixar o aplicativo da TV Zoom, entre na Google Play se o seu dispositivo for Android ou na App Store se você estiver usando o iOS. No campo de busca, digite TV Zoom e ache o nosso ícone. Clique no botão para baixar e aguarde a instalação. Pronto! O seu aplicativo TV Zoom já está pronto para você usar. Abra o aplicativo e veja o ícone ao vivo. Clicando nele, você assiste a nossa programação em tempo real em qualquer lugar, 24 horas por dia. No ícone Vídeos, você assiste matérias do Zoom TV Jornal e programas exibidos durante a semana. Em Notícias, você confere informações sobre o mundo, Brasil e Nova Friburgo. E no botão Envie, você pode nos enviar fotos e vídeos diretamente do seu celular ou tablet. Baixe agora e descubra muito mais opções no seu aplicativo TV Zoom. Bem, estamos retornando conversando hoje com o Luciano Faria. Luciano, você tem acompanhado de perto, você já mudou de partido, já justificou. Você tem acompanhado de perto a movimentação dos outros partidos? Como é que você está olhando o movimento das lideranças aí rumo às eleições? Tenho acompanhado superficialmente, né, Modesto. A gente estava mais preocupado com a nominata do PMDB. E tivemos... Eu, praticamente, quando eu fui, estava iniciando uma nominata. Naquele momento, se falavam até que o prefeito atual ia pegar o PMDB e tal, né, teve aqueles boatos que estavam sendo soltados na cidade que acabou prejudicando o PMDB, né, porque algumas pessoas queriam ir, mas não queriam, no futuro, apoiar o atual prefeito. Então, namoraram o partido, mas na hora de avançar acabavam recuando um pouco por causa dos boatos que soltavam. Não sei se forma estratégica ou não, né, mas acabou prejudicando. E a gente, praticamente, na última semana, né, do prazo das filiações, que a gente conseguiu, de fato, trazer alguns nomes, né, algumas pessoas viram que, de fato, não teria essa saída do prefeito, né, mas aí a gente conseguiu fechar uma chapa de nominata boa, né, eu acho que é uma das melhores, uma das mais fortes, né, a gente tem tudo aí para ter uma boa representação na Câmara a partir do ano que vem. O PMDB teve um candidato, um vereador na última legislatura, né, que foi o vereador doutor Renato, depois mudou de partido. E o partido, pelo tamanho que é, né, não pode ter uma cadeira. E agora, atualmente, nós temos duas, né, que tem o Cristiano Guerin e o Elton Moreira. Mas a gente precisa, né, de aumentar essa representatividade do partido, pelo tamanho do partido, pela importância do partido. E com a nominata que nós temos hoje, com certeza nós vamos ter um número aí considerável de representantes a partir do ano que vem. Luciano, você sabe bem que eu, pensando eu, eu sempre reconheci o trabalho da Câmara Municipal porque sei da importância dos nossos vereadores para a gestão municipal. E não é só em Friburgo, né. A Câmara Municipal, desde que ela queira trabalhar para valer, ela é importante. Muita gente não entende, né, porque muita gente quer que o vereador conserte o buraco, quer que arranje vaga no hospital. E a gente sabe que não é. Eu ando muito na rua e eu ouço muita reclamação em relação à Câmara Municipal, como também eu via no passado. E a gente sabe que os vereadores são muito limitados em, realmente, por exemplo, em tomar decisões. Se os 21 vereadores resolveram construir uma escola, ela iria não pode. Eles podem, quanto muito, indicar. Mas tem hora que os vereadores também... Eu não sei o que acontece, parece que dá um branco na cabeça dos vereadores, que a gente vê coisa que eles fazem que, realmente, acaba estimulando muita gente a criticar a Câmara, que ela não faz nada, que ela é omissa. Primeiro, muitas vezes, quando eles saem dos debates e vão para as contendas de ordem pessoal. Isso aí tem muita gente que acha que a população gosta, mas a população não gosta de ver vereador se ofendendo lá, não. Agora, tem outra coisa também, é que muitas vezes eu sei que não há fome de querer, digamos, criar lei, acabam criando leis tão estapafúrdia que viram motivo de chacota. E aí, eu não sei se é porque falta, às vezes, os vereadores ficam sem graça de falar para o cara, vem cá, essa sua lei é de matar, e acabam aprovando, né? E isso vira motivo de chacota. Esses dias, uma pessoa ainda falou comigo, me mostrou uma lei recém, digamos, promulgada, que é mais uma dessas leis que são inócuas, não têm sentido. Eu me perdoo, vereador, que é o autor dessa lei, mas sou a que a pessoa me mostrou e eu reconheço com ele. É a tal da Lei Municipal nº 44.25, de 18 de 3 de 2016. Diz o seguinte, essa lei, dispõe sobre a criação de espaço nos terminais rodoviários de transporte coletivo de passageiros do município para fixar painéis ou cartazes contendo informações de vagas de emprego disponibilizadas pela Secretaria de Trabalho de Renda através do SINOPRI VOO. Ora, meu Deus do céu! Será que o vereador, no caso, essa lei é de autoria do vereador Ricardo Figueira, com todo respeito, vereador Ricardo Figueira, mas você acha que, realmente, a prefeitura que já não tem estrutura para fazer um monte de coisa, vai ter gente para ficar andando de ponto em ponto de terminal rodoviário fixando cartazes de emprego? Eu não sei, às vezes, se é falta de assessoria, assessoria que, às vezes, não ajuda. Eu estou dando um exemplo, me perdoa o vereador Ricardo, mas foi o que eu encontrei lá e a pessoa me mostrou. Essas leis acabam fazendo com que a população desacredite cada vez mais da Câmara Municipal. Isso não tem sentido. Será que ele acha, realmente, que vai sair alguém da prefeitura? Oh, vou parar no ponto de ônibus aqui da praça, no terminal aqui, para pregar? Pelo amor de Deus, vamos votar leis que realmente interessam ao friburguense. Isso não vira motivo de chacota. Me perdoa o vereador Ricardo Figueira, eu estou dando um exemplo, mas se procurar outro, eu vou achar também outras coisas ex-druxers, exóticas que tem lá. Acho isso que é... Sabe aquela história, o camarada está no 20º andar e o elevador está lotado, ele resolve pular e fala assim, até o 20º, até aqui, está tudo bem. Só que quando ele vê, chega lá embaixo e se estopora toda. Tem que ter um pouco mais de bom senso na hora de aprovar a lei na Câmara Municipal. Você que tiver curiosidade, entra lá e vê o que tem de coisas lá que não têm sentido. Aí depois as leis não são cumpridas. Ah, eu fiz uma lei, não é cumprida. Claro, não é cumprida, os troços sem perna e em cabeça. Então, muitas vezes, o vereador também não se coloca nessas situações por falta, às vezes, sei lá, não sei, você já foi presidente, por falta de assessoria, ou de simancol. Bom, Bandesto, eu acho que até isso o momento diz, e deixou bem claro, que o próprio número de vereadores pode estar atrapalhando isso. Eu acho que a Câmara ali poderia trabalhar entre 12 e 15 vereadores. Foi o que nós votamos em 2011, para 2012, nós fizemos a votação que nessa legislatura, agora a próxima seria 15 vereadores. A legislatura atual, deixar bem claro que essa legislatura mudou essa lei e passou para 21. Eu acho que eles estão tendo o exemplo, eles estão tendo o reflexo nas ruas, que a população não tem aceitado muito bem o trabalho da Câmara atual. E o número de vereadores, eu acho que esse número em excesso acaba atrapalhando. O período de sessão é o mesmo, que era para 12, agora para 21. Aí o cara que tinha um horário para poder, um determinado tempo para expor algum problema, alguma demanda do bairro, aquele tempo está escasso, não dá para ele transmitir aquilo que ele gostaria de fazer para a população. Então eu acho que o próprio número de vereadores atrapalha. Quanto às leis, tem muitas leis que são letras mortas, né? Mas isso aí, você que passou por lá, será que não há preocupação? Peraí, eu estou votando essa lei, essa lei não tem sentido. Será que a pessoa não para para pensar que aquilo não tem sentido nenhum? Eu fiquei pouco tempo como presidente, né? Eu gostei de ter ficado mais tempo. A nossa ideia, que a gente tinha até com alguns vereadores, era parar de apresentar um monte de lei, que de repente até leis inconstitucionais, e tentar fazer um apanhado da lei orgânica, e fazer uma atualização de leis que foram feitas há 30, 40 anos atrás, que não são mais adequadas para o momento de hoje, né? E as leis que a gente sabe que são, para o momento, a gente fazer elas serem cumpridas, modéstia. Porque muitas leis são aprovadas e o próprio executivo não cumpre. Mas tem que ser lei execrível, né? Então, mas aí que está. A gente teria que fazer esse apanhado na lei orgânica, para ver as leis que a gente pode cobrar, que a população realmente vai ser beneficiada, e aquelas leis que estão ultrapassadas, a gente expurga ela da própria lei orgânica. Porque são leis de 30, 40 anos que não são mais utilizadas hoje. Mas aqui, por exemplo, é recente. Isso aqui tem um mês. Tem leis até que beneficiam a terceira idade, leis recentes, que infelizmente foram aprovadas, e o próprio executivo não cumpre. Então, acho que para a população se beneficiar, teria que ter um mutirão, pegar essas leis que realmente vão beneficiar a população e fazer com que o executivo cumpra. E acho que não tem sentido... Já está marcando o ponto com a população. A população é aquilo que eu falei. Não adianta você ficar lá discussando, 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 e no outro dia acontece a mesma coisa na cidade. É ônibus, é trânsito, é saúde. A gente tem uma CPI das águas aí. Como é que está a situação da CPI? Que ninguém fala nada. E a gente tem aí a taxa de esgoto sendo cobrada, que é um absurdo. A gente tem as dúvidas se tem o tratamento do esgoto ou não. Então, tem uma CPI em andamento com a CPI séria, que a população pode ser beneficiada. Até agora a gente não teve respaldo nenhum dessa CPI, dessa comissão, como é que ela está, como é que estão os trabalhos, qual vai ser o resultado para a população. Então, de fato, a Câmara tem que dar uma renovada. Eu sei que lá tem alguns vereadores que trabalham, que trabalham em prol da população, podem ser prejudicados até pela dinâmica das sessões, pelo número de vereadores, como eu disse. Mas alguns lá tiveram oportunidade. Eu acho que a população agora tem uma eleição importante em outubro. Acho que o momento, o cenário nacional, e dá o reflexo aqui no município, a população está descrente. É a hora de analisar. E você saber se aquele vereador que você votou merece a confiança de novo, fez por onde, votou para beneficiar a população, muitas vezes votou para defender o prefeito, e com isso contra o povo. Então, tem que ser analisado. A gente fala muito em mudança, mudança na política, mas eu acho que vai começar a mudar, Modesto, quando o próprio eleitor começar a acompanhar os trabalhos. Porque você acompanha o trabalho da Câmara, mas muitos não acompanham, muitos não sabem como é que aquele vereador que você votou trabalha na Câmara. se ele está do lado da população, se ele está do lado, votando contra a população. E eu acho que só vai mudar essa cultura e essa imagem quando o eleitor começar a cobrar. Porque o vereador está na rua, ele vai comprar pão, ele vai na açouga, ele vai no supermercado, e se eu for e for cobrado, pô, Luciano, você votou dessa maneira ontem que eu vi, e eu não gostei, pô, votei em você, estou decepcionado. Tenho certeza que a classe política vai mudar. Com a pressão, o acompanhamento e a cobrança, vai ter que ter uma mudança, Modesto. Porque quem quiser trabalhar, vai poder andar na rua normalmente. Agora, quem não estiver trabalhando, vai ser cobrado, vai acabar tendo que desistir, né, dessa carreira, desse segmento na política. Bem, eu sugiro a você, que está do outro lado da telinha, entre no site da Câmara Municipal, e lá vocês vão encontrar leis. Está até direitinho lá, está fácil de ver. E entre, comece a ler algumas leis. Vocês vão ver que tem leis interessantes, que eram realmente para estarem sendo cobradas, para que elas fossem implementadas, que são favoráveis à população. Tem boas leis, mas tem cada coisa também, que cá entre nós, fica parecendo que o negócio é aprovar a lei. Então tem que separar o joio do trigo. Veja quem realmente propõe leis que sejam úteis, exequíveis, tem que ser exequível. Não adianta falar que, ó, uma pedra da lua é uma maravilha para botar como contrapeso. Se você não tem como ir na lua, comprar a pedra lá na lua. Tem que ser coisa exequível. Eu sempre falo, aqui tem uma lei de mais de 10 anos, do ex-vereador, do ex-vereador Gilberto Salarino, que é a lei das filas de banco. É uma lei útil. Essa é factível. O judiciário já disse que é legal e não é cobrado em Friburgo porque falta a prefeitura vontade de cobrar. Então são coisas assim. Tem que ser coisas exequíveis. Agora, ficar inventando lei só para dizer que foi um iluminado, como essa lei aí de pregar relação de vagas em ponto de ônibus, isso é falta de que fazer. Enfim. Vamos lá. Você, nós estamos falando aí de Câmara Municipal. Dos 21 vereadores, pelo que eu sei, só um me parece que não é candidato à reeleição. Os outros 20 parecem que vão tentar. Você mudou de partido. Significa que você vai tentar também voltar para a Câmara? Vou, estou. Coloquei meu nome à disposição do partido. Sou pré-candidato, vereador. no momento, mais na frente, vai ser feita as convenções. Até lá, saem as definições, mas no momento, eu já coloquei meu nome à disposição. Faço parte da nominata, como eu te falei, que nós fizemos um trabalho e, graças a Deus, conseguimos fazer um grupo forte. e deixei meu nome à disposição, como tem lá o ex-vereador também, Isaac Demani, também está no partido, além dos dois vereadores que eu já falei com o mandato. Então, acho que a gente tem tudo para fazer um bom trabalho. Dentro desse grupo, tem outros nomes também interessantes. Então, acho que o PMDB vai fazer uma diferença nas eleições municipais. e a gente espera que possa, dentro do trabalho desenvolvido, que tenha sucesso na frente. Mas, no momento, a gente é pré-candidato, a gente tem que respeitar as leis eleitorais, mas a gente espera que o PMDB venha com muita força. Quanto às leis, Modesto, você estava falando, veio até um negócio aqui na minha cabeça. você fala em leis que são boas e que, na verdade, não são respeitadas. Mas aí, quando a gente depara com o chefe do Poder Executivo, que também não cumpre nenhuma lei que ele mesmo foi autor na LERJ quando era deputado estadual, porque o prefeito atual foi deputado estadual, e ele fez uma lei do asfalto, que para fazer o asfalto em estradas vicinais teria que ter um preparo do solo com rede de águas pluviais para você poder jogar o asfalto. E a gente vê que o prefeito atual está jogando asfalto para tudo que é lado na cidade, com o intuito de se beneficiar para a reeleição e tal. Então, a gente tem um exemplo que o próprio chefe do Executivo não respeita uma lei que ele criou na LERJ. Como é que a gente quer que ele respeite as leis municipais? Então, acho que o exemplo tinha que ser de casa. Se ele tem uma lei que ele não, própria dele, de autoria dele, que ele mesmo não respeita, porque o que a gente tem visto aí em alguns loteamentos, no próprio Nova Suíça, o que ele tem feito, que jogar aquela camada do asfalto, que quando vier a chuva vai trazer problemas para aquela comunidade. Então, como é que a gente vai cobrar que respeitem leis municipais? Porque se você parar e der uma pesquisada, tem muita lei boa, muita lei municipal que pode beneficiar a população, mas infelizmente não é respeitada pelo Poder Executivo. Por isso que é importante que a população descubra quais são essas boas leis para cobrar do prefeito e descubra também essas leis exóticas até para tirar de lá. Na época que eu fui vereador tinha dia para tudo. Dia para tudo. Aí o vereador chegou e botou dia do vereador. Aí eu falei, meu amigo, você vai me desculpar, mas eu não vou botar para votar não e vou votar contra. Dia do vereador. É, mas os outros vereadores vão ficar chateados. Eu falei, cara, todo mundo já está reclamando é dia para tudo. Você botou dia do vereador? Isso é outra coisa inocua também, né? Dia para isso, dia para aquilo. Pelo amor de Deus, as pessoas têm que lembrar o seguinte, os vereadores recebem para trabalhar, para votar em boas leis. Não é para ficar fazendo coisas exóticas lá. Eu estou falando, tem muita coisa boa. Por isso que eu sugiro que entre para ver o que é coisa boa. eu vou me dar o trabalho de ir na próxima semana tentar pegar algumas coisas que eu considero legal e trazer aqui exemplos de bons exemplos, de boas leis para estimular que os vereadores façam boas propostas. Não ficar trazendo só os maus exemplos de coisas inócuas sem sentido. Essas inócuas sem sentido tem que trazer também para o vereador tomar um chá de simancol e fazer as escolhas melhores. No meu entendimento tem muito vereador ali que precisava era de assessoria de melhor qualidade para poder evitar de certas mancadas. A gente vai para um rápido intervalo e na volta vamos ver o que o nosso caro telespectador está falando com o Luciano. Voltamos já. A consultar e telecom é a sua melhor opção em internet empresarial. Trabalhamos com um portfólio de produtos especiais pensados para atender os objetivos diários de seu negócio. Com uma completa linha Wi-Fi de alta potência solucionamos suas necessidades em dó ao dó mantendo um alto desempenho de conexão. Solicite a visita de um de nossos técnicos especializados. consultar e telecom conexão e integração aliadas ao seu desenvolvimento. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Doutor Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. Todo mundo sabe como acabar com o mosquito Aedes aegypti. Essa responsabilidade é toda sua. Na sua casa, na sua rua, no seu bairro. Para acabar com o mosquito Aedes aegypti a gente precisa de você. Visite todos os seus vizinhos e ajude a conferir vasos, garrafas, caixas d'água e demais locais que acumulam água e permitem a proliferação do mosquito que transmite dengue, chikungunha e zika vírus. A responsabilidade de acabar com esse mosquito é toda sua. Convoque seus vizinhos e mãos à obra. Comece hoje. Bem, estamos retornando. Vamos ver agora o que você, cara telespectador, quer saber. Começa pelo Pantera. Pantera, às vezes, siga por hoje, mas tem que ser na correria. Hoje não vai começar pelo Pantera. Ele está me perguntando aqui. Qual a sua opinião sobre o caos político que está atravessando o Brasil? O que você acha da nossa política municipal? O senhor é pré-candidato? Seja disso que é. Dia 28 foi o aniversário do Cuíca. Parabéns para ele. Ele é botafoguense. Cuíca também falou, o Mico, acho que andou pegando dengue também, né? Pegou dengue. É, Cuíca, nós agora estamos dividindo mais uma, né, Cuíca? Não é bom não. Esse tal da dengue ou raça. Parabéns ao Cuíca pelo aniversário, para o parceiro e o menos caminho dele. E vamos ver se domingo, né, o Botafogo consegue desencantar em cima do Vasco. Ele está perguntando a você sobre a sua opinião sobre esse caos da política nacional e também da política municipal. Ô, Modesto, da política nacional a gente acompanhou agora, né, há poucos dias atrás a votação do impeachment. Infelizmente, o representante da nossa região, nem, né, pode nem falar de Friburgo, porque ele teve a votação em toda a região, né, a liderança aqui das cidades vizinhas também, votou contra, né, a abertura do processo do processo de impeachment. Eu esperava que ele pudesse votar favorável, porque eu acho que o momento é um momento que já ficou provado, né, dos erros cometidos pela presidência da República. Eu acho que o momento é de mudança, né, o caos que está na economia, né, o número de desempregados, como você falou aqui, já aumentou em mais um milhão e meio, né, são mais de 11 milhões de desempregados no país, né, e tem que chegar no momento que a corda esticou e tem que fazer alguma mudança. Ah, se o Michel Temer vai fazer alguma diferença ou não, eu acho que a gente tem que esperar, né, as decisões que ele tomar se ele vier, de fato, assumir o mandato de presidente. Mas, eu fiquei muito decepcionado pela posição do nosso representante. Até, nem fiquei muito decepcionado, Modéstia, rapidinho, com o tempo é curto, porque quando teve uma votação também de salário mínimo, uns três anos, quatro anos atrás, tinham duas faixas de salário, uma maior e uma menor. A maior que os deputados estavam querendo aprovar e a menor que o governo tinha enviado para a Câmara. E o nosso deputado acabou votando na faixa do salário menor. Então, não foi nem tanta decepção, né. Eu acho que ele tem feito muito pouco também em prol do município, né, é bom de banquinho, de discurso em praça, mas de resultado para a população, eu até acompanhado muito pouco. Bem, eu sempre, desde 2004, foi desde a eleição de 2004, eu defendi aqui vamos votar nos candidatos da terra. Sempre defendi isso. Sempre que o deputado Grauber Braga foi candidato, eu votei nele, porque eu acreditava que era importante termos um candidato local, via nele um jovem, cheio de ânimo. Agora, eu não, o que o deputado Grauber vem fazendo, não foi o deputado que eu votei na última eleição, o discurso dele, que ele não goste do Eduardo Cunha, eu também não gosto, mas votar contra o impeachment e com aquele comportamento que eu considero patético, deputado, patético, eu fiquei decepcionadíssimo com o seu jeito, você não precisa ser agressivo para se pronunciar, não. Parecia que o deputado estava transtornado, que eu lamento profundamente, não foi o deputado que eu votei na eleição passada, nas anteriores, não. Tive a oportunidade de falar com a pessoa que eu tenho muito carinho, que é do seu partido novo, sobre a decepção que eu estou tendo com o seu comportamento. Não votei para vê-lo fazendo essas graças, não. Infelizmente, estou muito decepcionado o deputado Grauber Braga, como foi decepcionado também o deputado Anderson Nogueira. Eram duas pessoas que acreditavam demais em vocês e vocês fazem questão de decepcionar a mim e a muita gente aqui na nossa cidade. São dois personagens, são dois personagens criados na mesma linha. É, eu lamento, porque eu acreditava neles e a gente só se decepciona com quem a gente acredita. A Maria das Graças da Vila Guarani, da Boa Noite para o Modesto e o Luciano. Pergunta se ele ganha para o vereador na próxima eleição, se ele tem algum projeto para que venha lutar para ser realizado para ajudar o público para o envolvimento. Quais são esses projetos? Você não pode falar muito por causa da legislação eleitoral. É complicada, né? Eu tenho certeza que ele, na cabeça dele, deve passar coisas muito interessantes, né? Mas agradecer a presença, a participação dela no Modesto. É. não pode, o candidato tem que evitar de dizer o que ele vai fazer, não pode pedir voto, só depois das convenções que serão só a partir de 20 de julho. O Leandro do Pericedo está dizendo o seguinte, os vereadores não teriam que justificar os votos que ganham da população ao invés de ficar com ofensas pessoais. É. A Câmara Municipal é uma casa de debate, então o debate é natural, discussões são naturais. O que não é natural é a agressão. não é agressão física, quando eu estou falando a pessoa não precisa agredir o outro, dar um soco, o outro não. A agressão verbal também não é natural e às vezes tem vereador que se excede realmente. Mas a discussão de debate, de ideias, essa é natural, é uma casa de debate. Agora, quando eu entro no campo das ofensas pessoais, eu simplesmente tiro do controle porque eu não sou obrigado a ouvir bacharia. Sabe o que a Câmara podia fazer até o final agora do mandato ou o modesto? Em vez de criar a lei, fazer fiscalização, criar uma função do legislativo. Passem a cobrar, passem a fiscalizar o executivo e as concessionárias. Vou te dar um exemplo da empresa de transporte coletivo. Eu tenho uma grande curiosidade de saber qual é o numerário de multas que eles recebem. Porque se a gente parar rapidinho agora em fila dupla, toma multa. Mas parar igual eles param na Rua 7, até na ponte da Rua 7, muitas vezes eles param porque não tem vaga mais na Rua 7, eu queria saber se eles estão recebendo algum tipo de infração. Porque se não tiver recebendo, modesto, isso é improbidade administrativa. Porque pode, pode, pode multar o trabalhador, pode multar o cidadão, mas não pode multar a empresa. Isso é uma curiosidade que eu tenho. Dois, bota para dois. Eu também tenho. E estão transformando o Friburgo numa cidade de Baixada Fluminense. Eu sou de Nova Iguaçu, sou natural de lá, não me escondo que sou de lá, mas a gente sabe o aspecto que é uma cidade da Baixada Fluminense e o aspecto que eu conheci em Nova Friburgo quando eu vim em 2002, uma cidade turística. O que estão fazendo na Rua 7, teve um dia que eu passei lá, passou uma história na minha cabeça, parecia que eu estava andando no calçadão de Nova Iguaçu. Nada contra Nova Iguaçu, até porque eu sou de lá, mas estão transformando o Friburgo numa cidade da Baixada Fluminense. É, isso me intriga muito essa liberdade de fazer bagunça que a FAOL tem em Nova Friburgo. E eu não vejo a prefeitura tomando a mínima atitude. Concordo com você, eu gostaria de saber se eles são multados, se eles pagam as multas, porque a Rua 7 é uma vergonha. Aqui eles fazem aquilo ali é uma vergonha. O que fizeram essa semana? Tiraram o ponto ali da avenida, foi para reformar, mas quando fizeram a população eles foram e botaram o ponto no mesmo dia. Quer dizer, são as coisas que acontecem que realmente a gente não está entendendo. A FAOL realmente é um encanto aqui em Friburgo. Como as outras concessionárias, a gente também hoje, a coleta de lixo já foi muito melhor, hoje já não é tão boa assim, a Água de Nova Friburgo tem lá, que dá suas explicações sobre esse tratamento de esgoto, também tem, e fora aquelas de fora, a Rota 116 também que é a outra que põe muito dinheiro nosso, mas a gente também vê muitas falhas. A verdade é que as concessionárias deito e rolam em Nova Friburgo. Bem, nós estamos chegando ao final, vamos aqui rapidinho. Marquinhos Bombeiro, nosso amigo, manda um abraço para todos aí, pergunta, Luciano, qual é a expectativa do Senado Político de Nova Friburgo Rio de Janeiro e Brasil? Diz que você está fazendo falta na Câmara, qual é a comparação que ele faz quando estava com o vereador para a Câmara Municipal atual? Nos pós, quanto que ele poderia destacar rapidinho? Marquinhos, eu vislumbro mudança na cidade, Friburgo parou oito anos com um mandato que eu não tenho saudade nenhuma modesto desse grupo político. Tivemos um problema nos últimos quatro anos com aquele problema da tragédia política, da tragédia climática e mais quatro anos que nós paramos no tempo. Você já disse aí, a farra das concessionárias, é uma decisão que é tomada aqui pelo Executivo e voltam atrás e tomam outra decisão. Eu espero, Marquinhos, que a partir do ano que vem Friburgo volte a crescer, volte a se desenvolver de novo. É o Bujão, nosso amigo Bujão Aluísio, pergunta, Luciano, se ele não acha que para ser candidato a prefeito e vereador não deveria fazer uma prova para testar conhecimento dos candidatos. Isso é uma questão que se fala muito no Brasil, teste de conhecimento para candidato a prefeito e vereador. É uma questão polêmica, não é? É, mas é interessante. E está perguntando por que tanta gente quer ser vereador. É, realmente, candidato aqui não falta, não é? É, Bujão, eu já falei algumas vezes, eu vim para cá em 2002, né, e fui muito bem recebido pela cidade. Hoje o que eu tenho, né, o que eu conquistei foi através do meu trabalho e eu acho que eu posso retribuir, através da política, a forma que eu fui recebido pela cidade. Rapidinho, Carlos do Conselheiro pergunta como o vereador numa época tão difícil para o Novo Friburgo que ele tirou de experiência para a sua vida para ser usado na eleição de vereador. ou seja, ele está dizendo o seguinte, experiência de vida que você poderia levar para a Câmara. As cobranças que aconteceu naquele momento, né, até porque cobraram muito da Câmara, de fato, o que tinha que ser feito era pelo Executivo. A gente aprendeu muito, né, e infelizmente o tempo é escasso, mas foi um grande aprendizado. É, a Vera do Centro pergunta, na época você foi vereador, o que você presenciou na Câmara que não gostou? A vaidade, Mondesto. A TV Câmara é um instrumento maravilhoso, mas infelizmente você fez algumas reuniões internas com a gente, para conscientizar alguns vereadores da forma de ser utilizada a TV Câmara, mas infelizmente quando liga a Câmara a vaidade vai lá em cima e acaba atrapalhando os trabalhos. Vaidade, vaidade, tudo é vaidade. E quem perde é o povo, né? Vamos dizer o pregador. A Jane do Perecer, nossa querida amiga Jane, está boa noite para o Modesto e para o Luciano. E diz que estima a melhora do Modesto diz que está de mãos dados com o Modesto na obra da Rua da Feira, aquela Rua da Vergonha. Pergunta para o Luciano o que ele acha disso tudo que está acontecendo no Brasil. Você já disse. Dilma sai ou não sai? Ele está perguntando. Eu acho que sai. Ela está perguntando. Eu acho que sai, né, Modesto? Acho que até para dar uma oxigenada na economia do nosso país a gente precisa de mudança. Manda um abraço para todos os dois vezes um. É o que eu te disse o seguinte, até uns dois meses atrás eu achava até que não sabia se era razoável que a Dilma saísse. Mas, infelizmente, ela perdeu a confiança dos empresários da população brasileira. A gente está vendo hoje aí saíram os números de desemprego. Mais um milhão de desempregados de um mês para o outro. Já são quase 12 milhões. Então, não tem que mudar, não tem jeito. Quando se perde a confiança, não tem jeito. então, aquelas pessoas que defendem ela é um direito que eles têm. Eu não sou daqueles que acham que isso é um prafru ou você é contra o favor, não. Quem acha que ela deve ficar tem direito de defender, mas eu penso que ela tem que sair, sim, porque ela perdeu a confiança da grande maioria do empresariado brasileiro, do povo brasileiro, e chega nessa hora. Quando se perde a confiança, está na hora, como dizia, um programa antigo na televisão. Está na hora de pegar o banquinho e sair de fininho. Bem, quero agradecer aqui mais uma vez meu irmão amigo Padua lá em cima, Pabro, que me ajudou durante esse mês durante as férias do Braia. Você sabe que é uma pessoa amiga. Eu te agradeço por todo o carinho. Você é uma pessoa especial, apesar de ser framenguista. A Lurdinha, minha esposa, que me ajudou e o meu amigo Pantera, sempre aqui com a gente. E agradecer a Telinha por sua despedida. Agradecer o convite, Modesto. Mandar um abraço também para Pabro, para o Padua, para o Pantera, para a sua primeira dama ali, que sempre se acompanha. É um prazer estar participando do programa Pensando na Friburgo. Estou à disposição para os próximos convites. O programa de credibilidade, você sendo uma âncora com profissionalismo, a gente fica mais que à vontade de participar. Agradecer a presença, a participação das pessoas que ligaram, trazendo as suas demandas. Desculpa aí se não deu pelo tempo a gente expor da melhor maneira possível, mas me deixar à disposição para sempre que precisar, pode me ligar que estarei presente. Mandar um abraço para nossos amigos e amigas que estão nos acompanhando, para minha esposa, para minhas três filhas que estão em casa também. E, se Deus quiser, quando a gente voltar a participar, trazer notícias boas. Não só falar do cenário nacional que está ruim, do cenário estadual e do cenário municipal. a gente não quer vir aqui só para falar coisa ruim, a gente quer falar de coisas boas. Espero na próxima oportunidade que a gente possa aqui expor coisas boas da nossa população. Bem, eu termino com esse pensamento, ele é do Paulo Coelho, do grande escritor O mundo muda com o seu exemplo, não com a sua opinião. O mundo muda com o seu exemplo, não com a sua opinião. Eu dou muita opinião aqui, mas a diferença mesmo que eu posso fazer no mundo é com o meu exemplo. Se eu for um brasileiro melhor, o Brasil pode ser melhor. Se todos nós for um pouquinho melhor, o Brasil será melhor. Isso é um somatório. Se todo mundo for melhor, o Brasil será melhor. Se todos nós dermos exemplos ruins, o Brasil será pior. Até a próxima semana. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom. Tchau. Tchau.